Radialistas de várias emissoras de Arapiraca participaram de um programa ao vivo em homenagem ao rádio na cidade. Cinco emissoras comerciais e duas comunitárias transmitiram simultaneamente o encontro comandado pelo radialista Jarbas Lúcio e que contou, assim como ele, com os primeiros profissionais da área. Um marco para a história da radiofonia no município. Eu estive há pouco dizendo a história, como começou o rádio aqui em Arapiraca, que foi através de um serviço de alto-falante da prefeitura de Arapiraca, no tempo da ditadura, que era o prefeito João Ribeiro Lima e a primeira locutora, que naquela época chamava Spiker, foi a filha do João Ribeiro Lima, a Cira Ribeiro, foi a primeira locutora de Arapiraca. E daí vem se sucedendo os alto-falantes, as emissoras, a minha primeira estação de rádio de Arapiraca, que era uma rádio comunitária que pertencia à família Sá, Rádio Tupã. E aí se sucedeu a rádio cultura de Arapiraca do Claudino Lima, a antena de publicidade e, por fim, a Novo Nordeste. Realizado no auditório do Centro de Apoio às Escolas de Tempo Integral do município, o evento trouxe à tona várias histórias e casos engraçados contados pelos radialistas e por personalidades envolvidas com o rádio, desde o seu surgimento até os dias atuais. Doido para trabalhar, fiz uns testes, inclusive estou sentindo falta dele aqui, fiz uns testes de locutor, de jornalismo e também de operador de áudio. E graças a Deus passei nos três. Agora tem umas falhas de dentária, sei que são. Aí eu assisti, o problema agora só é esse tempo, pôde, senhor. Aí eu disse, meu Jesus, e agora? Ele disse, não, tem que arrancar, só porque eu falei em letra, eu pude. Aí ele disse, não, tem que arrancar tudinho, porque a raiva vai inaugurar e é uma merda dessa aqui, não dá certo. O evento fez parte da programação do Viva o São João de Arapiraca, promovido pela Prefeitura da cidade, que este ano fez uma justa homenagem ao rádio. Uma homenagem justa e merecida, você vê, juntar esse pessoal todo, não era fácil, mas pelo contrário, assim, todos compraram a ideia, estão todos aqui, juntos, nessa confraternização, num programa especial, que eu tenho certeza, está marcando a história do rádio Arapiraca. O prefeito de Arapiraca, Luciano Barbosa, participou como mediador do programa, que recebeu durante seus blocos, desde os primeiros radialistas, a exemplo de José de Sá e Zé do Rojão, até os mais jovens, como Tarciso Manzano e Aline Guedes. Cada participante contou um pouco de sua experiência no rádio. O médico Judá Fernandes e a mulher dele, a assistente social Almira Fernandes, também receberam homenagens e elogios por serem os principais incentivadores para a conquista da primeira emissora da cidade, a rádio Novo Nordeste AM, surgida ainda nos anos de 1970. Os debates contaram com a presença de comunicadores das rádios Novo Nordeste AM e das FM Jovem Pan, Imprima, Gazeta e Pajussara, e das rádios comunitárias Tropical FM e A Voz do Povo é a Voz de Deus. Eu parabenizo a iniciativa da Prefeitura Municipal, porque é algo inédito, né? Essa união de rádios, de todas as rádios, e a homenagem, como já disse, Viva o rádio, viva a cultura do rádio, que é tão rica aqui em Arapiraca. Então eu só quero parabenizar, acho louvável, essa iniciativa da Prefeitura Municipal, da Secretaria de Comunicação. A CIDADE NO BRASIL